Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imadulhar A riqueza que eu entendi por você O ouro eu consigo só admirar Mas te orando eu posso adorçar Sua alma é um bem que nunca entendeu O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu por você Se moralidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer O que é o mistério de Deus Vai lá, ajuda a ele Vai lá, ajuda a ele Você é precioso Mas acho que eu vou dentro de um fim Se pode ser desistido, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Hoje é em casa De novo, ó O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando teu cara O que eu consigo é imadulhar O que eu consigo é imadulhar O que eu consigo é imadulhar Sua vida não está naquilo que você possui O que eu consigo é imadulhar Você é precioso Mais rápido que o ouro Tudo de morrer Se você desistiu Deus não vai desistir Deus está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é um espelho O que eu consigo é imadulhar Você é um espelho O que eu consigo é imadulhar O que eu consigo é imadulhar Já é um espelho O que eu consigo é imadulhar E você é precioso Você é precioso Mas acho que eu vou dentro de um fim Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer O que eu consigo é imadulhar Deus não vai desistir Deus está aqui Pra te levantar Você é um espelho Você é um espelho